Vamos lá, uma partida de sexta-feira 13 Carro amarelo Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui Facão, né? Facão não, machado, né? Facão já peguei Panela eu não quero não, panela não E aí, olha a bateria, a bateria, pano Olha, tem uma bateria Vamos levar lá pro carro azul, vamos lá pro carro azul Vê se tu acha gasolina aqui, pano Oi, falha, falha, falha Eita, caramba, como é que tu consegue fazer isso, pano? Não sei Vê se tu acha gasolina aqui, pano É o julho que vai lá Gasolina, gasolina, pano Gasolina não sei Ai, que bom Eba Vamos aqui agora, pano Deve tá aqui, ó Eu tô aqui do lado Aqui, mani Cadê a gasolina? Achei, pano Vem aqui, pano Vem aqui, vem aqui Eu vou te bater Pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega a gasolina no chão Pega, mas eu vou te bater Ai, minha cabeça, pano Vamos lá, vamos lá Agora rápido, rápido Tem que ser rápido Pode vir, pode vir que a gente faz Mais rápido que eu quero Vai, mais rápido que eu quero Mais rápido que uma tataluga Vem por aqui agora Por aqui, por aqui, ó Que o Jason tá ali, ó Deixei ele te ver não, hein Esse teu não monta rápido não, né Me dá que eu monta Me dá que eu não erro não Me dá que eu não erro não Pega a chave, alguém Pega a chave Liga o carro, liga o carro Por favor, me dá chave Entra, 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 pano Vamo lá Só fugir, o carro tá cheio Vira a esquerda aí Segue reto O carro tá cheio Eita, não deixaram o pano dirigir Maldade, né, pano? Vai bater aí E vai falar que a culpa é minha Aí, ó A culpa é sua A culpa é sua, pano Ó, viu? Você tá dando azar Olha aí, tá vindo? Se você bater assim A gente vai morrer, motorista Não faça isso, motorista Eita caramba Esse é doido Vira a esquerda aí, ó Foge, foge Não, não faça isso Tá indo pro lado errado Eu quero pegar o cachaco Eita, você tá com frio, velho? Oi, 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 oi Tem um amigo meu que, que, pessoal Eu sou o Jason Ele vai, ele não vai fugir de carro, entendeu? Entendi, entendi Ele consegue, entendeu? E aí, maninho, fugiu, foi graças a quem? Entendeu? 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 Ó, o Jason meteu o pé Entendeu? Entendi, entendi 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 nada Sei, 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 sei Eita, cuidado Shut up, one minute, please Shut up, one minute, please Yeah, yeah Shut up Aí